Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá fazer o vídeo dos perfumes cítricos que podem ser usados no inverno? Fê, mas perfume cítrico no inverno, filha? Gente, perfume cítrico é pra qualquer estação do ano, tá bom? Então não tem isso. Tem gente que não consegue, não gosta de usar perfumes adocicados, frutados e tals. Aquele tipo de pessoa mesmo que gosta é do perfume zero açúcar. Então elas gostam dos perfumes limpos, verdes, aromáticos, frescos, né? E bastante almiscarado. Então nesse vídeo de hoje é pra você, filha, que gosta daquelas fragrâncias cítricas zero açúcar, tá? Bora lá começar o vídeo que eu vou indicar alguns maravilhosos que eu tenho aqui na coleção. Lógico, claro sim, com certeza, que vocês não podem perder. Gente, um deles é da casa O Boticário, da linha Botica 214, olha lá. Esse daqui, gente, ele se chama Musk e Cedro, ok? E o que tem nele, Fê? Realmente apenas isso, tá? Ele é um perfume muito limpo, cheiro de pele, confortável, agradável, sabe? É muito aconchegante, acolhedor. Só que ele tem também essa madeira de cedro, tá? Então você tem que gostar dos perfumes aromáticos, verdes, limpos, né? E amadeirados. Esse perfume aqui é, de fato, realmente um perfume amadeirado. E completamente compartilhável, tá, gente? Muito compartilhável. Eu amo essa fragrância, eu amo essa fragrância, tá? Mas digo e repito pra vocês, tem que gostar do perfume amadeirado e compartilhável também, ok, meu povo? Bora lá. Outra fragrância, Fê? Conta aí pra gente, olha só. Da casa lá da Granado. Eu tenho esse bóris flash aqui, gente, essa colônia. Ô, trem bom. Vem 200... Tô lendo aqui pra vocês, ó. Vem 230 ml de fragrância. Ele se chama Beigamota com flor de laranjeira. Quem tem, quem conhece essa fragrância? A luminosidade lá tá atrapalhando, né? Olha aqui, gente. Quem tem, quem conhece essa fragrância linda, maravilhosa? É... Ele é muito gostoso, tá, gente? É um perfume bem aromático, bem refrescante. Nossa! Ai! Viciante, viciante, viciante. Então, pra você que gosta de perfume cítrico aí e fresco, vai lá, se joga nessa fragrância aqui, tá? Fê, como que é a fixação e a projeção? Tem uma boa fixação, mas não é perfume que projeta, que... Aliás, todos esses perfumes que eu vou citar no canal, gente, eles não projetam muito porque perfumes cítricos tendem, né, a fixar menos. Eles fixam, aliás, eles fixam bem, só que eles não projetam muito e fixam menos que os perfumes ambarados, aqueles perfumes mais quentes, aqueles perfumes que carregam uma resina maior, né? Uma resina superior, como a nota do âmbar, ok, gente? É... Âmbar é uma resina que se sobressai mais, que fixa mais perfume. Os perfumes frescos, né? Nessa vibe, assim, é... Que traz uma leveza, traz esse ar de limpeza, né? É... Refrescantes, de verdade. Eles não têm essa resina mais pesada de fundo. Então, é assim, gente, é lindo, é maravilhoso. Eu super mega indico, tá? Bergamota e flor de laranjeira. Amor! É... Fe outra... Gente, tem vários. Pera aí que é um top, vários perfumes cítricos, né? Refrescantes pra vocês. É... Kayak Aero, da Natura. Olha só, gente, eu amo esse perfume. Eu usei ele muito no verão, sabe? É porque verão, gente, tá calor demais, filha. Eu gosto muito dos perfumes bombásticos também, tá? E eu gosto também daqueles perfumes florais ultra, mega marcantes. Até vou fazer um vídeo pra vocês dos florais também, tá? Hoje é dos cítricos. É bem específico, voltados para os perfumes cítricos e refrescantes. Esse daqui, gente, eu super amo, super indico. Ele também é um perfume zero açúcar, tá? É só que você tem que gostar daquele perfume mais aquático, tá? Um floral limpo, verde e aquático. Então, Kayak Aero tá aí pra vocês também, ok? Outro, outro, eu vou fazer rapidamente, gente, porque tem muito perfume aqui. Quem conhece esse daqui da Febo, gente? Águas de Neroli. Pois é, Neroli ou Neroli, seja como você preferir, né, pronunciar aí, tá correto. É... Aqui, olha que lindo, gente. Olha, a Febo arrasa, né, nos frascos, nas embalagens. Eu acho perfeito. Eu amo... Aliás, eu amo a Casa Febo e eu amo a Casa Granado, que as duas são do mesmo grupo, ok, gente? Gente, então, vamos lá. Muita gente reclama, gosta por demais das fragrâncias, mas reclamam do quesito fixação e projeção do desempenho. Pois é, não tem muito desempenho mesmo pra quem procura, né? Mas pra quem procura qualidade e um ótimo cheiro, vai lá na Febo, gente, arrasa, arrasa. Compra suas fragrâncias maravilhosas. Eu gosto muito desse, porque ele é exatamente o que ele passa, tá? Olha que laranja, que cor alaranjada, coisa mais linda, gente. Cor de sol, cor do pôr do sol. Mega, ultra, refrescante. Olha, gente, não tem coisa melhor na vida que sentir um perfume fresco, que dá vontade de ficar, sabe? Um perfume limpinho, limpinho, gostoso, cheiroso, maravilhoso. E todos esses aqui que eu vou citar são compartilhados, tá bom? Pode usar você aí, homem, mulher, seja você, o que quiser, filha. Quer compartilhar com o marido? Quer comprar um pra poder usar dois em um? Dá também, ok? Então, esse daqui, águas, né, águas de neroli, eu mega recomendo. E não fico sem o meu bichinho. Gente, eu acabo rapidinho com um frasco desse. Já acabei com um, já tô no segundo, tá? Pois é. Eu gosto de verdade. É como eu disse pra vocês. Tem gente que só, que não, que não consegue, gente. Tem gente que não usa os perfumes adocicados. Só usam os perfumes cítricos. Então, prestem atenção. Não tem estações do ano, tá? Certas, específicas para serem usados. Por isso que os cítricos são tão importantes na nossa vida, né, gente? Bora lá pra outro. Gente, esse daqui eu também sou apaixonada nele, tá? Já usei bastante também. E tem um backup dele. Confesso pra vocês. É o Crisca Jeans. Crisca Jeans da Natura. Eita, que trem bom, gente. Nossa, ele, além de, né, ele é cítrico, fresco, aromático. E ele também é atalcado, gente. Porque ele tem a nota de íris. Que perfume luxuoso. Que perfume deslumbrante, maravilhoso. Eu sou apaixonada nele. Falo aqui mesmo pra vocês sempre no vídeo, gente. Olha, super mega recomendo, tá? Eu não sei se ele saiu de linha. A Natura, né, vai lá, descontinua os perfumes. Depois volta com o perfume. Vai, volta com o perfume. Fica que a gente não sabe nem se ele tá lá pra vender ou se não tá. Então, se tiver, pode ir, pode comprar. Que eu mega recomendo ele, sim. Crisca Jeans tá na minha seleção de perfumes zero açúcar, refrescantes. E esse dali é atalcadinho, tá? Bora lá. Um outro que eu também indico pra vocês. É o patrão da Nuance. Muita gente não compra com medo do nome, né, Fê? É o patrão, é o perfume pra homens? Pro patrão? Não, filha. Ele é um perfume pra patroa também. Então, fica a dica aí, tá? Limpo, fresco, cítrico. Viciante. Ele é um inspirado no Neroli Portofino da Tom Ford, gente. Não tem como, né? Não tem como não amar esta fragrância. Aliás, é a melhor inspiração do perfume Neroli Portofino da Tom Ford, ok? Fica a dica aí pra vocês. Quer um perfume verde, cítrico, né? Limpo, almiscarado? Vai lá, dia, é o patrão da Nuance que você vai arrasar, arrasar, ok? Tá aí recomendada pra vocês também. Ah, tá, gente. Agora, um próximo é um culte meu, só que infelizmente ele foi descontinuado. Pois é, é da Casa Jequiti. Cheiro de limpeza, cheiro de... Pois é, tem gente que fala que ele tem cheiro de sabão em pó. Tá aqui. O meu tão polêmico e tão amado por mim, né? Xuxa Meneghel, da Casa Jequiti, gente. Ele tem cheiro de erva cidreira. Erva cidreira. Também você junta o sabão em pó, sabão em pó. Só que não tem cheiro de homo, não. Ele tem cheiro de sabão em pó brilhante, não tem? Tem a marca específica também. Junto com erva cidreira. Eu amo esse perfume. É uma pena ele ter sido descontinuado, né? Eu amo cheiro de... Eu amo perfume com cheiro de limpeza. Eu sou dessa classificação, gente. Não tem como, né? Não tem como. Eu gosto dele. Então, tá aqui. Ele já virou raridade, né? Raridade difícil de achar. Então, eu não uso muito. Não uso tanto ele. Porque ele é um perfume queridinho meu aqui, da coleção. E eu tenho medo de acabar e de ficar sem. Bom, tomara que eles revejam isso, né? E voltem com essa fragrância pra... Para as pessoas que ficaram apaixonadas por ele. E não tem como comprar agora mais. Pois é, Jequiti. Não sei por que fez isso. Descontinuou um trem tão gostoso. Aliás, ele é amado e odiado, né? Bom, eu não gosto muito de usar essa palavra odeia, sabe? Eu acho tão forte, gente. Tão, assim, pá. Tão impactante. Não gosto. Por isso que eu não faço perfumes, assim, ame ou odeie. Ai, olha só que impactante que é. Não é? Marcante. É ruim. Traz um mal estar pra gente, né? Não usa essa palavra. Às vezes, quando o meu filho tá brincando, assim, no Xbox, jogando, né? Aí ele dá um grito assim, ai, odeio. Eu fico nervosa, gente. Eu fico tão nervosa que eu vou lá e vou corrigir ele. Vou chamar atenção. Eu não gosto dessa palavra dentro de casa, não. E como várias outras palavrinhas, né? Que trazem mal estar pra gente. Então, vamos lá. É um outro perfume lindo, maravilhoso aqui. Que eu mega recomendo pra vocês, né? É o Carioca, gente. Carioca da Casa Granado. Ai, gente, ele é um cult. Ele é maravilhoso. Ele é ultra mega compartilhável também. E tem cheiro limpo. Cheiro de limpeza também. Cheiro de limpeza. Ah, que delícia, gente. E esses daqui são legais que vocês podem, né, testar. Vocês podem lá na loja, conseguem conhecer essas fragrâncias. Todos esses que eu mencionei, vocês não precisam comprar no blind. Comprar sem conhecer o perfume. Vai lá na Febo. Vai lá na Granada. Dá uma cheiradinha, filha, né? Dá aquela experimentada antes de você comprar. E tal. Testa. E depois você tira as suas dúvidas. E compra. Eu amo. Eu amo. Eu mega recomendo, tá? Um perfuminho zero açúcar. Mega refrescante. Vai lá de Carioca, que é bom sim. Outro. Ai, gente. Um perfume de lavanda. Eu não posso deixar de falar dele, né? Ele é um perfume que também não tem açúcar. Não tem doçor nenhum. Não tem nenhuma doçura nessa fragrância. E é uma lavanda muito limpa. Muito, assim, gostosa. Muito viciante. Eu sempre costumo dizer aqui pra vocês que eu gosto de lavanda mais fresca, não é, gente? Eu não gosto daquela lavanda carregada no âmbar. Eu não gosto de lavanda carregada na baunilha. Eu não gosto, aliás, eu não gosto desse acorde. O que é que é acorde, filho? É um conjunto de duas ou mais notas olfativas. Então, isso que é acorde, tá? Eu não sou fã do acorde baunilha mais lavanda. Eu gosto mais da lavanda fresca, almiscarada, tá? Aquela lavanda mais limpa. Então, gente, não pode deixar de ter na coleção, pra quem gosta desse tipo de perfume, o Tati. Tati da casa O Boticário. Gente, ele é muito cute. Ele é maravilhoso, tá? Aliás, ele é a assinatura olfativa da minha tia. Sempre quando eu uso o Tati, eu lembro da minha tia Glória. Pois é, lá de Cachoeira de Tavimirim. Que delícia. Amo o Tati. Amo a minha tia. Beijo aí pra minha tia linda, maravilhosa. Sempre lembro dela. Porque é o perfuminho da vida dela, gente. Aliás, toda a minha família, né, lembra. Lembra da minha tia, lembra de Tati. Então, não pode deixar de ter na coleção, pra você que gosta de uma lavanda fresca e limpa. Tá bom, gente? Olha só, outro perfume mega maravilhoso, que eu também indico pra vocês. Ele já está no finalzinho, mas dá tempo de falar, né, gente? Eu até deixei de usar ele um pouquinho, só pra poder mostrar pra vocês no vídeo. É o perfume da Enzo Salvatore, gente. Esse daqui é aquela linha de ambientes e é ambientes e para o corpo também. Ele foi estudado, testado e aprovado. Pode ser usado na pele, sim. Olha só, gente. Olha que delícia. Olha. Olha só. Nossa. Que perfume viciante. Ele também tem a madeira de cedro, tá? E muito almíscara. Ele é um floral frutado e muito almiscarado, tá? Só que ele não tem doçura nenhuma aqui também, ok, gente? É pra vocês que curtem aquela vibe de perfumes limpos, refrescantes e cítricos, tá? Então, hum, eu mega indico. Fê, qual que é o nome desse aí, filha? É Bianco Ciamese, tá? Aqui tá escrito, ó, para ambientes, spray aromatizador. Ele vem 250ml de fragrância, tá? Que você pode usar no ambiente e no seu corpo. Duração dele na pele, Fê? Dura muito bem, gente. Eu mega indico, mega recomendo, tá? Ele tem uma duração, assim, ele fixa por cerca de seis horas, tá? Projetar ele não projeta tanto, porque ele é um perfume limpo e cítrico, né? Eles costumam evaporar mais rapidamente na nossa pele. Então, os perfumes cítricos são assim. Eles não, assim, eles não evaporam ao modo de sumir da pele, de deixar de fixar. Não. Eles fixam, mas eles evaporam no quesito de exalar. Pois é. É Bianco Ciamese, maravilhoso. Um cítrico bem viciante, gente. Pode. Fê, pode usar na pele mesmo? Pode sim, tá, gente? Isso tudo aqui... Isso tudo aqui não foi no ambiente, não. Foi na pele mesmo, tá? Ele é ultra, mega compartilhável. Pois é. Então, tá aí dica pra vocês. É próximo e último perfume que eu vou falar aqui no canal. Não, tem outro. Mas esse aqui não é o último, não. Perdão. Perdão. É... Queridinho por muitos de vocês também. Tem o New Aqua Fresca, da Casa Boticário. Olha lá que lindo. Gente, New Aqua Fresca, ele me lembra bastante... Ele me lembra bastante não, gente. Ele segue aquela mesma proposta do Light Blue de Doudy Gabbana. Pois é, né? Eita, delicinha, delicinha por demais, gente. Então, vai lá. Pra você que não consegue usar os perfumes doces. Não precisa ficar sem usar perfume, filha. Precisa não. É... Fica cheirosa. Fica, né, com esse perfume gostoso, né? Aromático, cítrico, verde, limpo. É... Não precisa usar perfumes bombásticos pra você se sentir cheirosa. Pra você estar cheirosa. Usa os cítricos também que vale super, tá? New Aqua Fresca. Então, tá aí, mega indicado pra vocês. É, agora, agora sim, próximo e último perfume, né? Última fragrância. Eu vou indicar pra vocês aqui da marca, né? Da Casa Parfum. Inspirações. Gente, esse daqui da Parfum, eu amo de paixão. Pois é, qual é o nome, Fê? Que você ama de paixão aí? Positano. Também compartilhável, ok? Positano, gente, é inspiração do Solid Positano, da Tom Ford, tá? Fê, perfume caro daquele jeito, tem inspiração? Tem sim. E ele parece muito. Nossa! Cheiro de que você tomou banho, tá limpa, tá cheirosa? Pós-banho, isso mesmo, gente. Eu mega, ultra recomendo pra vocês. Indico aí, tá? Perfume fresco, cítrico, aromático. Ele também tem aquelas nuances verdes, sabe? Do perfume. É, um perfume verde. É... Delicioso, cítrico. Viciante, isso mesmo, gente. Então vai lá, vai de Solid Positano ou Positano aqui da... Inspirado, né? Da Casa da Parfum. E arrasa com ele, filha. Arrasa, tá? Eu gosto demais. Fê, é fixação. Tem um bom desempenho na pele? Ele tem um bom desempenho na pele, sim. Ele fixa muito bem, mas ele não exala, né? Ele não tem aquela silage. Ele não projeta muito. Mas ele faz, né? Ele tem um cheiro muito agradável, muito gostoso. De limpeza mesmo, de um perfume... É pra poder relaxar um perfume pós-banho, cítrico, tá bom, gente? Um perfume cítrico. Tá aí pra vocês. Então, esses são os meus perfumes maravilhosos, né? Meu top que eu tenho aqui na minha coleção, que eu gosto de compartilhar com vocês aí do outro lado. E são, de fato, as fragrâncias cítricas que eu mais gosto. Tá bom, gente? Olha só. Gostaram do top fragrâncias cítricas aí? É, depois comenta aí. Coloquem aí nos comentários quais são os perfumes cítricos que vocês mais gostam. Os perfumes cítricos que vocês não deixam de ter na coleção de vocês. Pois é. Gosto de saber, gosto de interagir, gosto de bater papo com vocês aqui também, né, gente? Então, é isso. Olha só, meu povo. Beijo super mega carinhoso no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!